Olá amigos aqui do canal! A decoração com galhos no jardim pode ser uma maneira simples e elegante de adicionar um toque natural a sua área externa. Os galhos são uma ótima opção para quem quer trazer um pouco de elasticidade e autenticidade para o seu espaço. São fáceis de encontrar em diversos tamanhos e formatos. Por isso veja só algumas ideias bem criativas para você usar de inspiração para decorar as suas áreas externas. E aí, o que você está achando dessa sugestão? A decoração com galhos é uma ótima maneira de adicionar um toque natural e autêntico ao seu espaço externo. Com um pouco de criatividade e alguns materiais simples, você pode criar uma área encantadora e colomitativa, que vai adicionar seus convidados e criar assim um ambiente acolhedor para relaxar e aproveitar a natureza. Espero que você tenha gostado dessas sugestões e espero para você no próximo vídeo para compartilhar mais ideias. Então, até a próxima e tchau!